Fala, moçada! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé. E tá no ar mais um Ralé News, edição da tarde. Eu desejo um dia abençoado pra cada um de vocês. Bom, galera, continuando a sessão de salves que, graças a Deus, tem sido um sucesso, porque muita gente tem mandado DM pra mim lá no Instagram, Blog Ralé, falando que tá divulgando os vídeos nos grupos aí deles. E o salve de hoje, o primeiro salve, vai para o senhor Guilherme Souza, lá do Rio de Janeiro. Um abraço pra você, Gui. Muito obrigado por ajudar a divulgar o canal do Blog Ralé, tá? E o próximo é o Marquinhos Gomes. Um abraço pra você da região aí de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Marquinhos, muito obrigado pela divulgação. E se você quer aparecer aqui no Blog Ralé, na verdade, ajudar o Blog Ralé a crescer, pega esse link que tá aqui em cima, copia o último vídeo do Ralé News, manda num grupo lá dos amigos, da galera dos games, do futebol, e depois me manda uma DM no Instagram falando Léo, divulguei lá, me chamo tal e sou da cidade tal. Quem sabe o senhor não aparece aqui, recebe esse salve e aparece pra galera aí, tá bom? Muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês, galera. Vocês estão sendo muito importantes pra ajudar o canal a crescer. Bora pra notícia, galera, porque a gente tá falando aí de anúncio exclusivo que tá chegando na próxima semana no Xbox Inside. Xbox Inside, que é o principal programa pra divulgação de novidades aí, que acontece uma vez por mês lá no canal da Mixer e do YouTube também, no canal oficial da Xbox, galera. Com a chegada do novo ano, novos conteúdos que muitos jogadores estão à espera estão chegando. Os fãs da Xbox terão um ano muito interessante, com a notícia de que teremos novos jogos e expansões DLCs e etc. Só fazer um adendo, algumas pessoas falaram que eu leio a notícia, que era mais fácil eles leem. Cara, fica à vontade de fazer a procura de todas as notícias que estão acontecendo no mundo da Xbox aí. Eu faço o trabalho de trazer a notícia aqui pra vocês e dar a minha opinião em cima, né? Mas bora voltar. É claro que um dos meses mais movimentados do ano é fevereiro, que vem com muitos jogos, incluindo um exclusivo pra Xbox e Windows 10, o Creakedown 3. O jogo de destruição total continua a ser um mistério, mas parece que finalmente isso vai mudar na próxima semana com o Xbox Inside, perdão, Inside Xbox. Diante disso, pra animar o pessoal, o Xbox lançou um trailer pra que todos ficassem preparados pro próximo dia 5 de fevereiro e eu vou colocar na tela esse trailer agora pra você. Esse novo trailer aí, galera, foi lançado sem aviso prévio no canal oficial do Xbox no YouTube, embora seja curto, nos deixa com água na boca pra saber o que a Microsoft vai aprontar na próxima semana. Deve-se notar que uma das manchetes é que vai haver anúncios exclusivos e a gente não sabe se vai ser só sobre os jogos ou outros conteúdos trazendo funcionalidades aí. Mas sabemos que o novo jogo da Typhoon Studios vai estar presente. Não só teremos notícias sobre o Creakedown 3, mas veremos também notícias interessantes sobre outros jogos e alguns que também sairão em fevereiro, como o Metro Exodus. Cara, muita gente tá na hype pro Metro Exodus, né? E haverá notícias também sobre o Mortal Kombat 11. Queria fazer um comentário com vocês, se vocês acreditam que tem uma galera fazendo a petição pra trazer o salsicha do Scooby-Doo no Mortal Kombat 11, cara. Olha que viagem. E a volta do Sea of Thieves ao topo dos streamings. Pra quem não sabe, eu faço streaming lá na Mixer, mixer.com.br blog. Se não acabou o Rale News, eu já tô lá fazendo streaming, galera. Só tá rolando live no Mixer, tá? www.mixer.com.br blog. Estamos com quase 11 mil seguidores lá. E o Sea of Thieves chegou ao topo dos streamings na semana passada aí. Se eu não me engano, até foi lá na Twitch TV. E, sem dúvida, vai ser uma terça-feira muito legal, né? Que vai ser no dia 5 de fevereiro. E o horário vai ser a partir das 8 horas da noite no horário de verão. Então, você que quer acompanhar a novidade, acompanhe no canal do blog Rale, que eu devo transmitir essa live. Eu devo fazer no YouTube e devo fazer no Mixer simultaneamente, tá? Então, já espero todo mundo lá. Espero todo mundo acompanhando as novidades que a gente vai fazer a tradução simultânea. E pra finalizar o Rale News de hoje, aquele tipo de notícia que vocês adoram, né? Vocês vão poder jogar de graça esse final de semana, por tempo limitado, claro. Guias of War 4. Todos os modos liberados aí. Então, modo Horda, modo Multiplayer. Vocês vão poder aí destruir bastante Locusts no Guias of War 4, tá? Estão preparando aí pra chegada do Guias of War 5, que promete ser Felomenê? Então, fica a dica pra vocês baixarem. Se eu não tô enganado, já tá disponível a partir de amanhã, quinta-feira, pra você baixar o Guias 4, tá? E de se divertir bastante. Galera, então mais uma vez, quer participar aqui do canal e ajudar? Isso, na verdade, é um pedido que eu faço pra vocês. É uma brincadeira. Muita gente falou, ah, não acredito que você tá fazendo isso só pra galera ganhar um salve. Se vocês tivessem noção de quantas pessoas têm vontade, que gostam do Léo, do blog Halé, têm vontade de aparecer no vídeo, cara, e que eu mande um salve pra ele, se vocês soubessem, mostrassem o número de mensagens que eu recebo. E foi uma maneira de conseguir que a galera ajude o canal a crescer, porque a gente tá no caminho aí pra 100 mil. Então, quer participar desse salve aí no começo do vídeo? Copia o link desse Halé News, joga no grupo da família, do grupo de futebol, da galera do game, do trabalho, pede pra galera assistir o vídeo e manda esse print da tela do seu celular lá no meu Instagram via DM, falando Léo, compartilhei o vídeo lá, meu nome é Tal, eu sou da cidade de Tal. E eu te agradeço desde já por fazer isso, né, cara? No mais, se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante pra ajudar o canal a crescer, tá? A média de likes nos últimos vídeos tem sido sensacional e eu espero que vocês ajudem o blog Halé a bater essa marca de 100 mil. Tamo junto e misturado, fiquem com Deus e aquele abraço. Fui, valeu!